Sofá, sofa, sofa, ou também couch, couch, cadeira, chair, chair, mesa, table, table, cama, bed, bed, guarda-roupa, wardrobe, wardrobe. O guarda-roupas embutido é closet, closet, cômoda, dresser, escrivaninha, desk, desk, luminária, lamp, lamp, abajur, table lamp, table lamp, lampshade, lampshade, ou simplesmente lamp, lamp, tapete, rug, rug, cortina, curtain, curtain, ou também em inglês americano drape, 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 travesseiro, pillow, pillow, cobertor, blanket, blanket, lençol, bed sheet, bed sheet, ou simplesmente sheet, sheet. Travesseiro de corpo, body pillow, body pillow, ou também, hugging pillow, hugging pillow. Televisão ou TV, television set, television set, television, 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 TV set, TV set, TV set, ou simplesmente TV, TV. Uma TV moderna, é Smart TV, Smart TV. Controle remoto, Remote Control, Remote Control. Aparelho de som, Stereo System, Stereo System. Almofada, Cushion, Cushion. Livro, Book, Book. Estante, Bookshelf, Bookshelf. Quadro, Painting, Painting. Ou também, Picture, Picture. Espelho, Mirror, Mirror. Vaso de flores, Flower Vase, Flower Vase, em inglês britânico, ou Flower Vase, Flower Vase, em inglês americano. Relógio de parede, Wall Clock, Wall Clock, ou simplesmente Clock, Clock. Relógio de despertador, Alarm Clock, Alarm Clock, ou simplesmente Clock, Clock. Relógio de pulso, Wrist Watch, Wrist Watch, ou simplesmente Watch, Watch. Telefone, Telephone, 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 ou simplesmente Phone, Phone. Computador, Computer, Computer. Ou também, PC, PC. Um computador da Apple costuma ser chamado de Mac, Mac. Teclado, Keyboard, Keyboard. Mouse, Mouse, Mouse. O computador portátil que chamamos no Brasil de Notebook é Laptop. Laptop. Celular, Cell Phone, Cell Phone, Mobile Phone, Mobile Phone, Mobile Phone, em inglês americano, Mobile Phone, Mobile Phone, em inglês britânico, ou simplesmente Phone, Phone. Carregador, Charger, Charger. Panela, Cooking Pot, Cooking Pot, ou simplesmente Pot, Pot. Frigideira, Fry and Pan, Fry and Pan, Pen, Pen. Skillet, Skillet, em inglês americano, ou também em inglês americano, Fry Pan, Fry Pan. Prato, Plate, Plate, Garfo, Fork, Fork, Fork. Faca, Knife, Knife. Colher, Spoon, Spoon. Sendo a colher de chá, Teaspoon, Teaspoon. Colher de sobremesa, Dessert Spoon, Dessert Spoon. E colher de sopa, Tablespoon, Tablespoon. Talheres, Cutlery Set, Cutlery Set, ou simplesmente Cutlery, Cutlery. Copo, Glass, Glass. Especialmente se for feito de vidro ou Cup, Cup. Xícara, Cup, Cup. Forno, Oven, Geladeira, Refrigerator, Refrigerator, Fridge, Fridge, Ou, popularmente, em inglês americano, Ice Box. Ice Box. Forno de micro-ondas, Microwave Oven, Microwave Oven, Ou simplesmente Microwave. Microwave Oven, Microwave Oven, Microwave Oven, Microwave. Torradeira, Toaster, Toaster. Liquidificador, Blender, Blender. Batedeira, Hand Mixer, Hand Mixer, Ou simplesmente Mixer, Mixer. Máquina de lavar roupa, Washing Machine, Washing Machine, Ou também Washer, Washer. Secadora de roupa Clothes dryer Clothes dryer Ou simplesmente dryer Dryer Aspirador de pó Vacuum cleaner Vacuum cleaner Vassoura Broom Broom Balde Bucket Bucket Pano de limpeza Cleaning cloth Cleaning cloth 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 Cleaning rag Cleaning rag Ou simplesmente rag Rag Sabão ou sabonete Soap Soap Lavadora de louça Dishwasher Dishwasher Esponja de louça Kitchen sponge Kitchen sponge Ou simplesmente sponge Sponge Detergente Kitchen detergent Kitchen detergent Dishwashing detergent Dishwashing detergent Em inglês americano Detergent Detergent Dishwashing liquid Dishwashing liquid Em inglês americano Ou Wash up liquid Wash up liquid Em inglês britânico Ventilador Ventilador Fan Ar-condicionado Air conditioner Air conditioner Ou também AC AC Pia de cozinha Kitchen sink Kitchen sink Sink Kitchen basin Kitchen basin Ou simplesmente Basin Basin Pia de banheiro Wash basin Wash basin 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 Ou também Sink Sink Vaso sanitário Toilet bowl Toilet bowl Ou simplesmente Toilet Toilet Chuveiro Shower head Shower head Ou simplesmente Shower Shower Fogão Cooking stove Cooking stove 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 Kitchen range Kitchen range Ou simplesmente Range Range Nin Clique Allah K Mer